A primeira rádio em português para crianças, que os pais adoram. A primeira rádio em português para crianças, que os pais adoram. Isto é uma Rádio Miúdos e eu acho que vou usar um chavão agora, mas de facto somos minutos toda a vida. Eu já fiz rádio a sério, em estúdios muito grandes, com todas as condições e este que é um estúdio de rádio miúdos, um estúdio quase a pilhas, desmontável, portátil e é o mesmo gozo. É exatamente o mesmo gozo em vermos as pessoas que estão a responder-nos, indo por cima agora com o contacto direto e imediato das redes sociais em que as pessoas estão ali a dizer-nos estou a ouvir e com o e-mail, estou a ouvir e minha filha também e queria ouvir esta música, acham que podem passar. Olá, hoje é quinta-feira, dia 7 de abril. Eu sou a Leonora. E eu sou a Verónica. Estamos aqui em direto em mais uma emissão da Rádio Miúdos. Leonora, hoje é dia internacional de... Da saúde. É verdade. E vamos falar sobre isso? Sim. E sobre o que mais? Sobre o disco do mês. A Leonora agora ficou assim com os olhos muito abertos, vocês não vêem daí. Mas a Leonora ficou com os olhos muito abertos e de repente esqueceu-se. O que é que nós falamos muitas vezes em todas as emissões? Do disco do mês. Como é que? Claro. Exatamente. Como é que eu me esqueci e já... Hoje passa-se alguma coisa comigo. Está um bocadinho distraída. E o que é que vamos ouvir agora para começar esta emissão? Qual é a música que tu vais, que tu escolheste para começar esta nossa emissão? É a música Bola de Cristal do Agir, que é o Deus Ali que escolheu. Olá, eu sou o Deus Ali. Tenho nove anos e a minha classe é terceiro ano. E a minha música favorita é a Bola de Cristal do Agir. A Rádio Médio é uma rádio online em português para crianças dos 0 aos 12 anos, os pais, educadores que falam português. Portanto, não só para quem vive em Portugal, mas também no estrangeiro. Não queremos infantilizar a rádio, ou seja, o nosso discurso não é abebezado. O nosso discurso não evita algumas palavras difíceis. Nós utilizámo-las, mesmo se o fizerem sentido na frase, mesmo com o intuito de poder depois desmontá-las. Atenção, isto foi uma palavra difícil. E o que é que esta palavra quer dizer? Explicamos um bocadinho do que é esta palavra e voltamos ao discurso. Posso ligar os microfones? Um, dois, três. Vamos falar do disco do mês. O disco do mês é ou isto ou aquilo de lena d'água. A oralidade é um dos nossos objetivos e a interatividade também, para que as crianças que estão lá fora, os portugueses e os lusodescendentes que estão lá fora, possam ter a oportunidade de ouvir o português, que não só o português que se fala em casa, que tem um léxico limitado. Já fiz estes trabalhos de casa, vai para a cama, bom dia, boa tarde, já vamos jantar, etc. Pronto. Porque os pais que vão para fora, muitas vezes dizem que têm esta dificuldade que é de manter o português de uma forma menos caseira. Então, se percorremos a neta e formos à procura de Children's Radio, Rádio por Enfant e nas outras línguas, Kinder Rádio, em qualquer língua, vamos encontrar N rádios via internet, a maior parte delas, para além de algumas outras experiências, onde há rádios para crianças e funcionam. E há mercado. Obviamente, nós somos uma associação sem fins lucrativos e sabemos que o mercado é limitado. Mas o nosso, quer dizer, se quisermos ser ousados, nós temos um mercado de quase 2 milhões de pessoas que nos podem ouvir. Gostava muito de ouvir a Rádio Minutos e aprendi com a Leonor que fazer rádio era muito divertido. Contavam coisas sobre as emissões e eu gostei bastante. E agora acho que a Rádio Minutos também foi uma ideia genial. O bichinho da Rádio é tão só o facto de podermos estar com o microfone fechados numa sala a falar para sabermos que há de haver alguém que nos ouve. E eu gosto de fazer rádio e a minha filosofia foi sempre não quero saber se está lá um a ouvir ou se estão 3 mil. Eu tenho esta mania de pôr música, de ir à procura de ideias e comunicá-las. E é um bocado isso que pretendemos fazer com os miúdos, é eles imaginarem ideias e pensamentos que possam comunicar. Ela lá lhe disse a medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela cora um pouquinho e respondeu baixinho, sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ela adormeceu e sonhou com ela.